Quando a gente me perguntou se estás cansada Se deve te sentir desapaixonada Toda a gente sabe, é uma verdade Coração que ama não tem mirada Por isso vai, sabe mais, porém A nova gente vem a fluir, faz xixi Outra volta só passou e, esta noite Por cicho, onde? Nota noite Porta noite Por ideia não tem que estar Por esse tempo lá,it�� tá Por toda noite Tira noite Só tem que estar em voz, né E estás sozinha Esta noite o que vai chegar da liga Põe o salto alto E eu sorriso É preciso o jeito que eu preciso Por isso vem, sabe bem Porque virou que a gente tem Não morri, acho que Um calor novo a subir Esta noite E eu sorriso Não sei se eu pôs na frente Aquelas fotos que estão tiras e figuras Muitas giras e partidas As maravilhas Porque afinal as como eu E o inimigo inteiro no céu Fazer o quê? Vou beijar, vou dançar Vou me dar-te de cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou me dar-te de cansar Toda noite Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Toda noite 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 Já, eu falo Te tento comigo que eu me só falo O que ele se vê no mar que me causar Só no lado, no momento eu peço Me vejo que eu sou nem acertar Vou passo pra frente, vou passo pra trás Já encosto com o poteiro Me roda assim, tá tudo em mim Se não é te ensinar, não Põe a mãozinha, eu tava cinturinha Me caçou 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 Oh 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 Fiquei comigo ao vale único Querida sai de um mundo, é De um celular, de uma delas, e me humour Junto dos seus é o amanhecer Eu passo a frente, eu passo o contrato Eu passo de compadeira Me roda assim, dá tudo em mim Estou muito ensinado Bota a mãozinha, fala a cinturina E canta Bota a mãozinha, fala a felicidade E canta Bota a mãozinha, fala a cinturina E canta Bota a mãozinha, fala a cinturina E canta Bota a mãozinha, fala a cinturina Eu passo a frente, eu passo a trás Eu passo o contrato, eu passo o contrato Eu passo o contrato, eu passo o contrato E me roda assim, dá tudo em mim Estou muito ensinado Bota a mãozinha, fala a cinturina E canta Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.